E aí, manos, beleza? Patife aqui, Rocket League, hoje jogando modo Rumble. O último vídeo foi de Dual Ranked, se você não viu, cola lá pra assistir. Mas esse aqui, a pegada é outra, cuzão. É item, é zoeira. E eu caí nesse mapa merda! Este mapa de merda, mas só vamos, filho. Vamos ver se o bagulho aqui vai ser louco mesmo. Já vou sair aqui como turbano pra rolar essa tretinha aqui pela bola. Hum, eu devia ter ido mais na moralzinha, né? Mas beleza, vambora. Dá pra ter feito esse gol direto. Vou tentar abrir aqui um espacinho, não consegui. A cambalhota ali foi involuntária, né? Tô com porradão. Porradão nesse mapa aqui vai ser razoável por causa das elevações, certo? Então... Ah, consegui. Belo momento pra dar o porradão na bola. É agora. Hum... Mais um porradão. Vamos tentar jogar lá pro campo dos caras, porque tá muito aqui. Tá muito em cima da gente. Bela rebatida. Foi pra lateral. Correu novamente. Vou subir por aqui. Errei. Errei porque eu perdi o controle de novo. Ok. Porradão de novo. Vamos guardar pra hora certa. Espera. A bola tá vindo. Puta, perdi o controle total, velho. Mas alguém mandou bem. Alguém mandou um belo soco ali na bola. Vamos tentando recuperar a nossa energia. Bola veio por aqui. Hum, garoto. Calma que foi bem. Calma que foi bem. Agora é aqui, ó. Ah, caraca. Peguei pro lado errado. De novo. Calma. Recupera. Respira patófile. Sem pressa. Bola rebatida com muita força pra aquele lado. Eu tô com o congelar aqui, ó. Congelei. Paz. Ah, na hora que eu ia fazer esse gol, eu levei a bicuda, hein, mano. Não sei se a bicuda foi o propósito ou não. Mas foi uma bela bicuda. Gol. Bank. Tá valendo, queridos. Não fiz nada ali, mas eu dei aquela garantida com aquela congelada. O Rumble é isso. O Rumble é sorte. O Rumble é dar uma segurada. O Rumble é tentar dar uma mitada. É só procurar aquela mitada, né, no Rumble. Vambora. Detalhe, eu entrei nessa partida agora porque ela tava 3x1. Eu quase empatei 3x3 em 40 segundos, velho. Tô 3x3 mesmo. Aí voltaram até no rematch depois que eu entrei. Falaram, não, pelo amor de Deus. Tentei dar de bicicleta ali porque eu não tinha visão, né, queridos? Tentar colar essa bola em mim. Vai, vai. Bolaço. Nossa, bolaço, maluco. Tá louco, hein, mano? Cês viram isso? Eu dei aquela só, aquela... O cara... Ah, ele deu gancho. Olha, lindo demais. É difícil dar gol com esse ganchinho aí. Porra. Só pra eu te joga, a bola vai forte pra cacete. Essa aí, a bola é do Ibris, hein. Tá até na moralzinha aqui. Ih, errou. Sério, amigo? Olha que perigo. Nossa senhora. Dei aquela atirada ali no choro. Hum, errei. Tô falando, ó. Essa bola... Esse gancho é mega descontrolado, mano. Pro cara fazer... Golaço. Nossa senhora. Que amigo gostoso. Eu tinha perdido na última, né, que eu não tava jogando. Com a intenção no finalzinho. Agora que porra. Aqui a gente garantiu. Foi linda essa. Olha o outro ali rodando. Parecia um periquito, maluco. Vambora. Essa é minha. Gol. Bang. Segurei. Não, não deu. A bola saiu ali descontrolada. Eu vou passar aqui por fora. Vamos recuperar uns turbetes. Talvez eu precise... Não, não deu. O time segurou. Boa. Não precisou, né? Você perde o controle, amigão. Você sai aí. Fica... Nossa, que golaço. Mais uma assistência pra mim. Você tá maluco? Que isso? Eu não deixo de servir um passe pros malucos. Cadê? Ó, pleng. Golaço, golaço, golaço. 4x0. Ó, vingança. De nada, time. Eu tô a puta que perderam. Agora tão aí, ó. Vamos por aqui. Solta a câmera. Hum, essa batidinha, véi. Sempre tem um que erra, hein, mano. Caraca. Dá a volta aqui por fora. Hum, eu tô com item que eu queria. Eu tô com item que eu queria. Não. Me tiraram do caminho. É agora, agora é a hora. Pera aí, deixa a bola bater, deixa ela que cai. E agora vem aqui, ó. Ó, 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 opa! Ai, não deu. Puta, foi muito rápido. O cara deu aquele toquinho, mano. O toquinho do cara salvou. Ai, cacete. Vamos nos posicionar por aqui. Pã, espera essa bola vir. Eita, grudou. Quase que eu fiz merda. Ele ia dar um teleporte. Eu nem sei o que acontecesse com esse teleporte ali. Grudou, espinho. Vamos dar um teleporte com esse aqui só pra ele ficar perdidão. Hum, cruzamento ruim, hein, querido. Tá, com o ganchinho pra fazer isso, carai. Mas ganchou bem a bola, né? Não dá nem pra reclamar. Posicionei. Fiz cagada. Nossa, ainda bem que alguém foi lá. Eita, quase joguei pro gol. Senhor. Filho da puta me dibrou. Nossa, ela passou longe, essa. Bolaço. Eu acho que foi, hein? Não foi, não. Eu usei o espinho na hora errada. Ai, saudades de quando eu sabia usar esse espinho aqui, viu, queridos? Primeira vez que eu joguei com essa porra aqui, eu brilhei, velho. Depois disso, nunca mais. Nossa, olha o maluco. Que gás, viado. Mandou bem, hein, mano. Ele encaixou fora em cima e soltou o turbo, velho. Difícil de segurar, hein, mano. Olha, todo mundo passou seco. O maluco foi numa só, velho. Golaço, golaço. Puta que fariu. Vamos nessa. Quatro a um, jovens. Posicionou. Três, dois, um. Pô, disparou. Ah, agora eu tentei bater direitinho, viu? Agora ia. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Eu odeio essas plataformas, mano, desse mapa. Ah, alguém chegou tirando. Calmou, calmou. Pera. Vou tentar puxar essa bola pra mim aqui, ó. Tentaram tanto pra mim assim, pra ver se tiver no meu gol, né? Hum, aí deu ruim, hein, queridos. Agora deu certo. Vamos lá. Ah, me tirou meu contra de novo. Ai, que óbvio. Torbicudo aí, rapaz. Larga a mão pra ser besta. Beleza. Posicionou. Vamos deixar a bola aqui cá. Será que rola um cruzamentinho aqui? Golaço, garoto. Esse maluco fez todos os gols do time, né, pra saber. Nossa, eu não fiz gols. Eu só fiz assistência. Caralho. Caralho. Preciso fazer um golzinho, né, mano? Porra, senão eu vou comer. Os caras, os caras, os caras, eu vou limpar e pensar que eles ganharam porque eu entrei. Eu vou pensar que eles, sei lá, que eu dei sorte de deitar no time deles. Não. Não, não, não. Vamos lá. Rebotinho, patófeles. Hum, sempre não tá ganhando. Mas que merda. Sobrou um rebotinho nessa bagaça. Bola vindo. Pusque. Tirar daqui, querido. Tirei daqui. Dei uma bicuda no maluco pra agarrar a mão de ser besta. Ai, eu ia dar o tapinha, hein, mano? Ai, eu errei essa. Puxei, não. Não dei. Caraca, eu pensei que ia, mano. Nossa, mas eu errei por muito pouco. Por muito pouco, jovens. Tornadão do cara me levou. Acho que ainda vai... Ai, que hora pra tomar bicuda, mano. Eu sempre tomo bicuda quando eu tô com o Zetei maneiro, velho. Ih, fudeu. Totalmente torto. Boa, garoto. Ah, o que a gente já dá do turbo, mano? Vai ser lindo essa. Bom, foi o que foi. Eu sou o assistente da partida. Eu vou ganhar o do assistente ali do rolê, ó. Playmaker. Fiz três assist. Deixa eu virar aqui a bonde. Olha que peido gigante que o cara tem, velho. Eu vou ficar soltando lasers. Ó, gostou do vídeo? Quer mais Ramon? Quer mais Rocket League? Deixa o seu like agora mesmo. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo de nossas bandidas. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.